Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa de Embora Falar de Carma Diz. Carma que mostra esse seu café da manhã, mas ela ainda está com muito sono e frio. Vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia pra vocês. A voz veio aí hoje pra ninguém, bebê. Nossa, olha a minha voz. Tá ouvindo? Tá uma coisa linda. Maravilhosa. O que é, amiga? Acho que eu deveria parar subindo. Faz o jeito que eu acho. Onde que eu acho? Eu só tô no café por enquanto, ainda não acordei. Desde de acordo, eu tô ouvindo piseiro essa menina. Piseiro, amor, tudo. Tá? Desculpa. Vou te mostrar a música nova pra ficar bombando. Eu não entendo a letra, mas ela é boa. Entendeu? Ó a Flávia aqui, ó o que ele trouxe. O de sempre. Olha que lindo. Realmente está fazendo muito frio e a Carmen está sentindo isso também. Ainda está com cara de sono. E aí, pessoal, onde vocês moram? Está frio? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.